Ajudar está no sangue. É com essa mensagem que foi realizada o Trote Solidário da recepção de calouros do primeiro semestre de 2019, que aconteceu aqui no Poço de Coletas do Hemominas. Com a finalidade de conscientizar os universitários da solidariedade com o próximo, o estudante do sétimo período de Engenharia Química, Caio Guilherme, líder do movimento, conta um pouco sobre a iniciativa. O Trote Solidário é uma ação do Ministério das Universidades Renovadas, que pertence à renovação carismática católica, ao movimento da igreja católica. E o Trote já tem um tempo, porque ele está dentro da universidade e dentro do MUR também. A gente já tem 25 anos do Ministério, então já tem um tempo que a gente realiza o Trote. E o Trote surgiu de uma maneira para que a gente pudesse incentivar os calouros a poder estar ajudando a sociedade, colaborando, fazendo o bem para as pessoas. E assim a gente também divulga o nosso trabalho. Alguns requisitos são essenciais para praticar o ato, como explica o captador Luiz Gustavo. A pessoa tem que estar em um bom estado de saúde, não pode ter tido hepatite após os 11 anos de idade. Tatuagem ou piercing tem que aguardar 12 meses, endoscopia tem que aguardar 6 meses. Tem algumas vacinas que impedem a vacina da raiva, tem que esperar um tempo para fazer a doação de sangue. Mas a condição geral é estar em um bom estado de saúde e ter amor no coração, para poder ajudar o próximo. E para você, qual é a importância desses calouros virem aqui doar sangue? Qual é a importância nossa de doar sangue hoje em dia? A importância maior é salvar vidas. Cada calouro que vem, cada estudante da UF que vem, cada professor que vem, está salvando 4 vidas. Isso é muito importante na nossa atual situação, nesse atual contexto da nossa sociedade, que hoje é tão conturbada com vários acontecimentos. Eu acho que a atuação de sangue é um ato de cidadania e de solidariedade. De uma pessoa demonstrar que ela tem um amor ao próximo, uma maneira de fazer o bem e se olhar a quem. É isso que a gente procura incentivar, tanto nos calouros, como nos outros estudantes, nos jovens, na população em geral. A doação pode ser feita por homens e mulheres de 16 a 69 anos de idade. O posto de coleta recebe doadores todas as quintas-feiras, na parte da manhã. Leve um documento com foto e ajude a salvar vidas. Música